Vamos exigir nossos direitos, né? A falta de aço, de ferragem no concreto, foi a causa da queda do viaduto Guararapes em Belo Horizonte. O laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, que será enviado amanhã ao delegado Hugo e Silva, que investiga o caso, indica que a armação da base do pilar que cedeu era insuficiente. Em apenas um dos pontos desse pilar, constatou-se que havia de 15% a 20% menos aço na armação. A conclusão é semelhante à de um estudo técnico que a construtora Covan apresentou no dia 22 de julho, 19 dias depois do desabamento, que matou duas pessoas e deixou 23 feridas. Na noite dessa última terça-feira, o prefeito Márcio Lacerda disse que a expectativa é implodir o pilar que ficou de pé e que resultará na queda de toda a estrutura no dia 14 de setembro. O plano de engenharia de debolição, realizado por uma empresa indicada pela Covan, a prefeitura, já está pronto. Agora a Defesa Civil está concluindo os trabalhos de proteção dos moradores no entorno e no sábado começa o cadastramento dessas pessoas que deverão ser retiradas de seus imóveis.